Estamos diante da maior seca dos últimos 50 anos, o Pantanal praticamente está sendo devastado e destruído, nós nunca vimos nada igual, o incêndio não para há mais de 30 dias, começou no nosso estado e agora está no estado de Mato Grosso. Nós já provamos uma indicação de minha autoria pedindo o apoio do vice-presidente da República como presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal para que pudesse olhar também pelo bioma do Pantanal. Então, fico aqui sem mais delongas, esse pedido especial para que o senador Wellington me acolha, me aceite dentro dessa comissão para que possamos avançar com algumas sugestões, algumas ideias nesse propósito.